Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, muito bom dia a todos os devotos de Nossa Senhora, agora bom dia a você que nos acompanha também pelos meios de comunicação, rádio, TV e internet, juntos formamos a grande família que reza e evangeliza, e queremos então pedir as bênçãos de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, vamos juntos nos acolher com a grande salva de palmas, nós acolhendo também aqueles que rezam conosco pelos meios de comunicação, nós estamos no terceiro semana do tempo comum, assim como Moisés dominou as águas do mar vermelho, para o povo hebreu alcançar a terra da liberdade, Jesus acalma o mar bravio, e nos convida para um novo êxodo, ele é o novo Moisés, o libertador verdadeiro, Jesus levantou-se do sono na barca, lembrando-nos de que nele está a ressurreição, pois depois de sua paixão e morte, surgiu glorioso, vamos juntos iniciar a nossa santa missa cantando com alegria. Se as tristezas desta vida Com as mãos lá no céu, cantando juntos, segura, 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 pois ela, ela te sustentará, Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, segura, 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 segura. A Virgem Mãe do Senhor sempre te acompanhará, segura na mão de Deus e vai. Os caminhos de Maria, com amor percorrerás, segura na mão de Deus e vai. Com as mãos lá no céu, na força da fé. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Preside a nossa Eucaristia o Padre Hélio Naves, missionário redentorista, que trabalha aqui na Pastoral do Santuário e que hoje faz seu aniversário de profissão religiosa. E nós queremos acolher também o diácono e o padre que concelebram conosco, que eles vão dizer o nome e a cidade de onde vem. Diacno Cid, Diocese de Lages, Paróquia São Joaquim, Santa Catarina. Padre Paulo Giovanni, Paróquia Divina e Espírito Santo, de Espírito Santo Dourado, da Arquidiocese de Pouso Alegre. Está aí, acolhemos a todos com uma grande salva de palmas, bem forte, bem bonita, a todos os devotos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor, nosso Deus, vos confirme na fé, vos encha de esperança e vos inflame de caridade, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Pai, eterna é a Vossa misericórdia, porque a nossa fé ainda é imatura. Muitas vezes fraquejamos no entendimento e no testemunho da ressurreição do Vosso Filho. Humildemente, suplicamos o Vosso perdão. Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor, Senhor, piedade de nós Cristo Jesus, piedade de nós Cristo Jesus, piedade de nós Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor, 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 piedade de nós Deus, todo poderoso, rico em bondade Tenha a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso Dirigi a nossa vida segundo o Vosso amor Para que possamos, em nome do Vosso Filho Frutificar em boas obras Frutificar em boas obras Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da palavra Deus nos fala ao coração Atentos, vamos ouvir a palavra de Deus Que vem transformar a nossa vida Leitura do segundo livro de Samuel Naqueles dias O Senhor mandou o profeta Natan a Davi Ele foi ter com o rei e lhe disse Numa cidade havia dois homens Um rico e outro pobre O rico possuía ovelhas e bois Em grande número O pobre só possuía uma ovelha pequenina Que tinha comprado e criado Ela crescera em sua casa Junto com seus filhos Comendo do seu pão Bebendo do mesmo copo Dormindo no seu regaço Era para ele como uma filha Veio um hóspede à casa do homem rico E este não quis tomar uma de suas ovelhas Ou um de seus bois Para preparar um banquete E dar de comer ao hóspede que chegara Mas foi Apoderou-se da ovelhinha do pobre E preparou-a Para o visitante Davi ficou indignado Contra esse homem E disse a Natan Pela vida do Senhor O homem que fez isso Merece a morte Pagará quatro vezes O valor da ovelha Por ter feito o que fez E não ter tido compaixão Natan disse a Davi Esse homem és tu Assim diz o Senhor O Deus de Israel Por isso A espada jamais se afastará De sua casa Porque me desprezaste E tomaste a mulher Doitita Urias Para fazer dela A tua esposa Assim diz o Senhor Da tua própria casa Farei surgir o mal Contra ti E tornarei as tuas mulheres Sob os teus olhos E as darei A um outro E ele se aproximará Das tuas mulheres À luz desse sol Tu fizeste tudo Às escondidas Eu porém Farei o que digo Diante de todo Israel E a luz do sol Davi disse a Natan Pequei contra o Senhor Natan respondeu-lhe De sua parte O Senhor perdoou O teu pecado De modo que Não morrerás Entretanto Por teres Ultrajado o Senhor Com teu procedimento O filho que te nascerá Morrerá E Natan Voltou para a sua casa O Senhor Feriu o filho Que a mulher de Urias Tinha dado a Davi E ele adoeceu Gravemente Davi implorou A Deus pelo menino E fez um grande jejum E voltando para a casa Passou a noite Deitado no chão Os anciãos do palácio Insistiam com ele Para que se levantasse Do chão Mas ele não o quis fazer Nem tomar com eles Alimento algum Palavra do Senhor Graças a Deus Criai em mim Um coração Que seja puro Criai em mim Um coração Que seja puro Criai em mim Um coração Que seja puro Daí-me de novo Criai em mim Criai em mim Um coração Que seja puro Da morte como pena Libertai-me E minha língua Exaltará Vossa justiça Abre meus lábios Ó Senhor Para cantar E minha boca Anunciará Vosso louvor Criai em mim Um coração Que seja puro Aleluia Deus o mundo tanto amou Que lhe deu Seu próprio filho Para que todo Que nele crê Encontre vida eterna Aleluia 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 O Senhor O Senhor O Senhor esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória Vos Senhor Naquele dia Ao cair da tarde Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão E levaram Jesus consigo Assim como estavam na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo E tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo E diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Meus caros irmãos e irmãs Presentes aqui no Santuário Nacional Minha saudação fraterna e amiga A cada um de vocês Meus caros irmãos do sacerdócio Padre Giovanni Que vem lá de Espírito Santo do Dourado Para levar a imagem da nossa padroeira Para celebrar lá o sétimo aniversário do Terço dos Homens E alegria em tê-lo conosco aqui no Santuário Meu caro irmão confrade Padre Reinaldo Que anima, que motiva a nossa celebração E alegria de encontrá-lo, de estar conosco Ele que está assumindo a pastoral vocacional da província Se não me engano E está a tocar para frente um jovem Para tratar com os jovens Convidar os jovens a seguir a vocação mais estrita de consagração Meus caros irmãos de Acno Que vem lá de Santa Catarina E que celebra conosco Senhores ministros, leitores Que reza conosco A Elaine que nos anima e canta E nos encanta com seus dons Nossa saudação a cada um de vocês E principalmente você Que de casa reza conosco No seu trabalho Onde você possa estar Também uma saudação muito especial Meu irmão confrade Padre Agostinho Frasson Que é fiel Acompanhando essa missa todos os dias Que é possível Ele sempre está conosco Padre Frasson Nosso abraço Nossa alegria Em poder gozar Da sua companhia Nesse momento Meus caros A liturgia de hoje Nos continua nos falando O profeta Samuel Na 2 Samuel Continua falando para nós Desta vez O profeta Natan Volta A Davi E sempre Que Natan aparece São momentos muito importantes Desta vez Ele vai anunciar a Davi Da outra vez Ele foi anunciar A eternidade Da sua dinastia Lá em 2 Samuel Capítulo 7 Inteirinho Pode ler depois Na sua casa Você que está aqui No santuário Ou Para lançar Na face do rei O seu pecado Como nós acabamos De ouvir Que é 2 Samuel Aqui já é o capítulo 12 Ou a propósito Do sucessor de Davi Primeiro livro dos reis Capítulo 1 Típica Típica Neste trecho É a reprovação De Natan E o arrependimento Do rei Verdadeiramente Bela É a demonstração Ao rei E tragicamente Diríamos assim Eficaz O trecho Pode ser dividido Em 3 partes A parábola Do homem rico E do homem pobre No versículo De 1 a 4 E a aplicação Ao próprio Davi Já no versículo 7 O anúncio Dos castigos Versículos De 10 e 12 Nos quais As penitências De Davi Para evitar A morte Do filho Nós já encontramos Nos versículos 15 e 17 Meus caros Davi repete Sempre um mantra De pedido De perdão Que nós poderíamos Comparar Com o Salmo 50 No versículo 6 Contra ti Só contra ti Meu Deus Eu pequei E Davi repete Davi insiste Nesse pedido De perdão Mostra todo O seu arrependimento E sobre a luz Exemplar Faz o caminho De volta Para Deus O anúncio Da palavra Profética Que denuncia E contesta A nossa Má conduta A conversão Do coração E a reparação Eficaz Que o rei É convidado A fazer E o perdão De Deus O único Que pode Livrar-nos Do mal Recriando O coração Com seu espírito Pecado E arrependimento São vistos Sobre o prisma De relacionamentos Pessoais E não De tabus Infrigidos Ou de leis Violadas O verdadeiro Sacrifício Agradável A Deus É o coração Contrito E o louvor Reconhecido Podemos questionarmos E ver se Para nós O sacramento Da penitência Representa Esta busca De certa segurança Humana Ou de estar Dentro das regras E das normas Ou É um momento Culminante De um caminho De retorno Que cremos Mais em nossos Atos Do que no dom Superabundante Que o Pai Generosamente Desça Sobre nós É bastante sério Meus caros Esse aspecto Medicinal Da penitência E o recomendamos Que recomece Que faça-o Com o coração Aberto Para que A alegria Volte ao seu coração E tire a culpa A transgressão Se cremos No poder salvador Da eucaristia Cotidiana E no esforço Que ela supõe De perdoarmos Para sermos Perdoados Conforme nós Costumamos Rezar e cantar Com São Francisco De Assis Daí ele atribuído Aquele hino É perdoando Que se é perdoado É amando Que se é Amado A medida que Perdoamos Mostramos Nosso amor E na medida Que o mostramos Ele se torna Abundante E assim Meus caros Nós mostramos O que Do segundo livro De Samuel Que nós Acabamos de ver A primeira leitura Porque já o evangelho Já nos apresenta O primeiro De quatro milagres Que Marcos Distribui No espaço De um dia Que nós lemos Narra Com riqueza De pormenores Justamente Para fazermos Sobressair O poder divino De Jesus Para percebê-lo Porém Apropriar-se dele É preciso crer Perseverar Na fé Não obstante As dificuldades Que nós Enfrentamos Precisamente Aquele que Dorme E que é Censurado Pelos discípulos Por desinteressar-se Dos outros No perigo É quem Revela Estranhamente E de repente O medo Terrível Que se apossa Dos seus irmãos Por causa Da ação Da natureza Jesus Estranha O medo Dos discípulos Sinal de que Ainda não tem fé Em seu poder divino Mas As perguntas Entre si Fazem os discípulos No fim do episódio Deixam transparecer Como já Como já Começam A entrever Em Jesus O dominador Da natureza E o primeiro Indício Da futura profissão De fé Desses mesmos Apóstolos Feita pelos lábios De Pedro No capítulo Oito Esse episódio É no capítulo Quatro O ser Da igreja Meus caros É o seu Aspecto Humano Um ser Ameaçado Não pode ser De outra Maneira Porque Deus Ainda não é Tudo Em todos Em relação A cabeça Da igreja Que é a natureza Claramente Divina Como o corpo Desta cabeça É incontestavelmente De natureza Humana A igreja Na medida Em que Fez Depender Seu ser De Deus No evento De sua palavra E de seu espírito É subtaída As ameaças Justificada Santificada Purificada Preservada Do maligno Em seu Senhor Jesus Cristo Encontra Sua garantia Única Somente Dele Recebe A promessa Somente Olhando Para ele Adquire A segurança De sua Existência Então A fidelidade De Deus Lhe promete E garante Esta exigência E existência Por parte Dos homens Que A constitui Não Nesse Sempre Mas Nenhuma garantia No gênero Para a igreja Permanece Sempre Ao lado Da fé A possibilidade Da incredulidade Da heresia E da superstição Como Como também Da ignorância Da indiferença Do ódio O desespero Até da impotência De sua oração E isto Enquanto Durar o tempo Enquanto A manifestação Final Da vitória De Jesus Não tiver Dissipado Também Estará Esta sombra Presente No meio No meio De nós Então Marcos Aqui quer Deixar Claro Para nós Que Na nossa Limitação Humana Na nossa Pequenez De fé Nós não Somos Capazes Ou não Estamos mostrando Capaz Não acreditamos Que podemos Realizar Tantas Coisas Nós ainda Voltamos Recorremos A Jesus Mesmo que ele Esteja como Na barca Dormindo Descansando Nós o Perturbamos Porque não Conseguimos Colocar A nossa Fé Em prática E ele Domina Mostra força Sobre a natureza Mostra domínio Sobre o mundo Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Meus caros Você que está aqui No santuário Vamos ficar De pé Vamos levar Nossa oração Vamos colocá-la Nas mãos De Deus Deste Pai Pai que ama Vamos elevar Com toda a força A nossa fé E as nossas preces Dizendo Dai-nos Senhor A vossa paz Dai-nos Senhor A vossa paz Inspirai A vossa igreja Em sua missão E na fidelidade A vós Para que saiba Vencer as diversidades E dialogar Com a humanidade De hoje Nós vos rogamos Dai-nos Senhor A vossa paz Conservai Conservai os vossos ministros Na coragem Da fé E que eles saibam Vencer as inseguranças E o medo Confiando em vosso Filho ressuscitado Nós vos rogamos Dai-nos Senhor A vossa paz Ajudai-nos a trabalhar Com a dor missionário Em favor da vida Na defesa Da dignidade humana E na promoção Da justiça Nós vos rogamos Dai-nos Senhor A vossa paz Libertai-nos Da falta de fé E de confiança Em vós E fazei-nos Cada vez mais Fieis A vossa palavra Que é luz Em nossa vida Nós vos rogamos Dai-nos Senhor A vossa paz Nossa comunidade Aqui reunida Apresentou quatro pedidos Quatro preces A quinta prece É sua É minha É nossa Faça seu pedido Lembre da sua comunidade Você que veio de longe Lembre da sua paróquia Sua diocese Lembre do Santo Padre O Papa Reze um pouquinho Peça por eles Você que nos acompanha E reza conosco Pela TV Faça também Sua prece Rezemos juntos Dai-nos Senhor A vossa paz Ó Deus Seja do vosso agrado As nossas preces Conservai-nos Em vossa misericórdia Dai-nos ao nosso tempo A vossa paz Nós que pedimos Confiantes Por Cristo Nosso Senhor Amém Amados irmãos e irmãs Liturgia eucarística Com Cristo ao Pai No altar Com os dons Do pão e do vinho Nós queremos Ofertar Nossas romarias Nossas famílias Ofertar o dom da vida Dos missionários Redentoristas Que fazem o seu aniversário De profissão religiosa De consagração No dia de hoje Entre eles O Padre Hélio Da qual preside A nossa celebração Você que reza Conosco Através dos meios De comunicação É convidado também A fazer a sua oferta Contribuindo Participando Da obra de manutenção Construção e evangelização E do santuário nacional Você pode participar Da família Campanha dos devotos Ligando 0300 210 1210 E nos ajudando Então Nas obras de evangelização Estamos trabalhando Para revestir As fachadas Do santuário Em mosaico Com passagens bíblicas Você que está no santuário Também pode fazer A sua oferta Nos cofres Localizados Dos corredores Ou através Da coleta Que será realizada Por nossos colaboradores Enquanto nós Ofertamos a Deus Cantemos com fé Um coração Para amar Para perdoar E sentir Para chorar E sorrir Ao me criar Tu me deste Um coração Para sonhar Inquieto E sempre abater Ansioso Por entender As coisas Que tu disseste Eis o que eu Venho te dar Eis o que eu Venho te dar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Estendendo a sua mão Para o altar Eis o que eu Venho te dar Eis o que eu Venho te dar Venho te dar Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Orai Orai Meus caros Irmãos e irmãs Para que este Sacrifício Para que esta Oferta Seja aceita Seja agradável A Deus Pai Todo misericordioso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Santa Igreja Ó Deus Acolhei com bondade Acolhei com bondade As oferendas Que vos apresentamos Para que sejam Santificadas E nos tragam A salvação Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Pai Santo Senhor do céu E da terra Por Cristo Senhor nosso Pela vossa palavra Criastes o universo Em vossa justiça Tudo governais Tendo-se encarnado Vós nos destes O vosso filho Como mediador Ele Nos dirigiu A vossa palavra Convidamos A seguir os seus passos Ele é o caminho Que conduz para vós A verdade Que nos liberta E a vida Que nos enche De alegria Por vosso filho Reunizem Em uma só família Os homens E as mulheres Criados Para a glória Do vosso nome Redimidos Pelo sangue De sua cruz E marcados O selo Do vosso espírito Por esta razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Para cantarmos A uma só voz Santo 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 É o Senhor Deus do universo Céus e terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade Vós sois santo E digo de louvor Ó Deus que amais Os seres humanos E sempre Os assistis No caminho da vida Na verdade É bendito O vosso filho Presente no meio De nós Quando nos reunimos Por seu amor Como outrora Aos discípulos Ele nos revela As escrituras E parte o pão Para nós O vosso filho Permaneça Entre nós Nós vos suplicamos Pai de bondade Que envieis O vosso espírito Santo Para santificar Estes dons Do pão E do vinho Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera De sua paixão Durante a última ceia Ele tomou o pão Deu graças O partiu E deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é Meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou em suas mãos O cálice Deu graças Novamente E o deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz E ressurreição Celebrando Pois Ó Pai Santo A memória De Cristo Vosso Filho Nosso Salvador Que pela paixão E morte De cruz Fizestes Entrar Na glória Da ressurreição E colocastes A vossa direita Anunciamos A obra Do vosso amor Até que ele Venha E vos oferecemos O pão da vida E o cálice Da benção Olhai Com bondade Para a oferta Da vossa igreja Nela Vos apresentamos O sacrifício Pascal de Cristo Que vos foi entregue E concedei Que pela força Do espírito Do vosso amor Sejamos contados Agora E por toda A eternidade Entre os membros Do vosso filho Cujo corpo E o sangue Comungamos Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Pela participação Neste mistério Ó Pai Todo-Poderoso Santificai-nos Pelo Espírito E concedei Que nos tornemos Semelhantes A imagem Do vosso filho Fortalecei-nos Na unidade Em comunhão Com o nosso Papa Francisco O Bispo Dom Orlando Com todos os Bispos Presbíteros E diáconos E todo o vosso povo O vosso espírito Nos una Num só corpo Fazei que todos Os membros Da igreja A luz da fé Saibam reconhecer Os sinais Dos tempos E empenhe-se De verdade No serviço Do evangelho Tornai-nos Abertos E disponíveis Para todos Para que possamos Partilhar As dores As dores E as angústias As alegrias E as esperanças E andar juntos No caminho Do vosso reino Caminhamos No amor E na alegria Lembrai-vos Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na paz Do vosso Cristo E de todos Os falecidos Cuja fé Só vós Conhecestes Acolhei-os Na luz Da vossa face E concedei-lhes No dia Da ressurreição A plenitude Da vida Concedei-lhes Ó Senhor A luz Eterna Concedei-nos Ainda No fim Da nossa Peregrinação Terrestre Chegarmos Todos A morada Eterna Onde viveremos Para sempre Convosco E em comunhão Com a bem-aventurada Virgem Maria Com os apóstolos E mártires E todos os santos Os louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Estenda sua mão Em direção A Jesus Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Desejosos Desejosos Amém de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegido de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo salvador ó seu reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não molheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz nós somos felizes felizes convidados convidados a sair de nossas casas comunidades de paróquias de oceses e aqui no santuário na casa da mãe aparecida nós estamos reunidos para a ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei santo esta é a ceia do Pai vinde todos tomai o alimento eterno hoje desejo saciar vossa fome de paz acolhei-me no coração aonde iremos aonde iremos nós aonde iremos nós tu tens palavras de vida e amor aonde iremos nós somos todos somos todos teus tu és o verdadeiro santo de Deus toda a verdade falei feito pão eu deixei o meu corpo na mesa hoje desejo desejo outra vez entre vós acolhei-me no coração aonde iremos aonde iremos nós aonde iremos nós tu tens palavras de vida e amor aonde iremos nós somos todos somos todos teus tu és o verdadeiro santo de Deus meu sangue meu sangue deixei deixei ficar feito vinho no altar quem beber tem a vida hoje desejo unir todos vós vinde a mim acolhei-me acolhei-me no coração aonde iremos aonde iremos nós aonde iremos nós tu tens palavras de vida e amor aonde iremos nós aonde iremos nós somos todos teus tu és o verdadeiro santo de Deus graças e louvores se dêem a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem a todo momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante e hoje celebrando o aniversário de profissão religiosa do irmão Gil do irmão Osmar Lúcio do irmão Viveiros e irmão Machado dos padres Dorivaldo do padre João Batista de Almeida que foi reitor da Basínica do padre Bras Romeiro padre Edivaldo padre Eugênio Bizinoto padre Geraldo de Paula o padre Anchieta Tavares padre Ronival o padre Barreiro padre Paiva o padre Hélio Naves que preside nossa Eucaristia e o padre José Pereira nós queremos rezar pedindo a Deus que envie mais operários para a Mestre do Senhor Senhor Jesus unidos queremos falar bem perto ao vosso coração neste momento queremos ter nossa vida em nós e caminhar nos vossos caminhos queremos ver vossa presença sempre continuada em nosso meio e na igreja queremos estar sempre assim perto de vosso coração e na vossa amizade e para ter isso queremos insistir agora para que pela vossa graça muitos jovens sejam chamados a viver na doação total a vós e no serviço ao povo de Deus que tenhamos sacerdotes religiosos e religiosas ministros santos para que sintamos vossa presença de amor vossa paz e salvação nós vos pedimos com muita confiança pela intercessão da Virgem Maria vossa e nossa mãe a vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo amém e assim então vamos cantar pedindo que o Senhor envie mais missionários para a Mestre enviai Senhor muitos operários para vossa Mestre pois a Mestre é grande Senhor e os operários são poucos então você que deseja discernir sua vocação inscreva para 12.com barra vocacional Oremos Concedei-nos Deus Todo-Poderoso que tendo recebido a graça de uma nova vida sempre nos gloriemos os vossos dons por Cristo nosso Senhor Amém Voltando nosso olhar para a imagem pequenina da Senhora Rainha e Padroeira do Brasil nós queremos renovar a nossa consagração e pedir a Nossa Senhora que continue abençoando a todos os devotos e principalmente os nossos irmãos e irmãs do Estado de Minas Gerais que sofrem pelas consequências das tantas chuvas então vamos pedir com fé a Nossa Senhora e renovar a nossa consagração a Ela estendendo lá no céu nossas mãos em direção da imagem Amém Ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagros o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagros a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagros o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Com as mãos lá no céu Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Ó Mãe querida Ó Mãe querida Vossa Senhora Aparecida Voltados ao altar central Vamos receber a bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus E quem é devoto da Padroeira e ama Nossa Senhora Dê uma salva de palmas bonita, bem forte Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva a Rainha e Padroeira do Brasil Mais forte e bonito Viva Jesus Cristo Viva os devotos da Padroeira Viva a Rainha e Padroeira do Brasil